Bem-vindo meus queridos, quem vos fala é o Dario Ligue seu sabre de luz Porque nós vamos jogar Star Wars O Retorno de Jedi Mais uma vez e vamos passar dessa bendita fase que nós não passamos junto com o Rian Quando o Rian jogou o nosso pequeno Vamos lá, Luke Skywalker Usando todas as nossas estratégias aqui da força Jogamos o sabre de luz Aumentou a nossa barra de energia ali Opa, que que é isso? Não era bem isso Vamos lá, usar todas as técnicas Jedi Usar a força Usar o sabre de luz Usar o sabre de luz Volta Não quero o cara lá não, meu amigo Vamos passar aqui de primeira O que que pode perder é muita energia Com esses personagens aqui Porque A gente vai precisar dessa energia aqui pra frente Aí bem Ficou Nesse momento aqui que tem algo embaixo pra você ver Você pode apertar ou L ou R do controller no Super Nintendo Pra você visualizar Lá embaixo Pessoal Pessoal, nós temos só um pouquinho de energia Tomara que dê Se a gente não pegar nenhuma porrada Nenhum tiro a gente consegue Vamos olhar aqui embaixo Com o L Pressionando o L ele olha pra baixo Vamos lá Meio difícil ali porque lá na frente vai ter um inimigo esperando a gente Vamos ver se a gente consegue fazer essa brueza Vamos ver se a gente consegue fazer essa brueza Tiro pelo nas costas também né Foi Fui covarde Fui covarde Fui covarde Né Vamos ver se a gente tem que passar Que tem que passar o mais limpo possível nessa primeira parte aqui Chegue com energia suficiente ali pra passar lá frente Olha A gente vai pegar uma barrageia Não soltou Ai Morreu Não Ah caiu tudo né não é possível passar uma fase muito fácil que ele tem uma dificuldade muito boa eu vou ganhar na estrela retorno de Jedi para jogar até altas horas da noite na época das locaduras ainda em videogame talvez você vai lembrar que eu tô falando a gente aqui buscar lá na locadura atrás está o menino erou o pessoal agora dá a ai ainda bom passar tentar logo direto a esquer aqui para poder ver se a gente consegue logo longe Escorregou, não é possível A gente tava tão bem aí nessa parte Acabou escorregando, a gente ia passar Ah, dá pra perceber por que eu ficava tanto tempo ali naquela camada Porque o jogo não era fácil realmente Vou tentar ignorar esse inimigo aqui Eu acho que é a proeza de cair ali, sabia? De subir ali Ah, não é possível Mais uma vida Vamos lá Usar todas as técnicas Jedi A gente conseguiu passar nessa fase Ae Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não quero calma não Apareceu um cara aonde, meu bem? Que não tinha nem um personagem ali Puxa, ainda deu um tiro Direto Ah, não deu certo A força está conosco Aí Energia completa Certo Ah, pegou os dois Tá aí, a melhor chance que a gente tem Vamos lá Olha esse cara ainda é minha certa Ainda pra bagunçar Vamos lá, vou tentar ir direto Ah, não Ah, não Não tem nada engraçado, não tem nada engraçado O ultilada dos seus caras O cara se esqueceu Não tem medo Os caras ficam perturbando Já tirou minha energia de graça E apareceu muito Vamo lá, vamo lá Ai... 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 Não é possível... Só se atrapalha, não é possível... Vamos lá... Vamos lá... Essa parte aqui inicial, né... Já tá... Já tá gabaritada... O uso da força... O nosso sabio de luz... Os inimigos praticamente não encostam... Aí... Agora... Vou correr... Vamos lá pessoal... Agora... Vou... Vou com um pouco mais de paciência... Ah... Talvez a gente consegue... Isso aí tá loucada... Ui... Que isso? Ai... Ai... Vamos lá... Calma... Vamos lá... Não é chance... Essa é a chance... Essa é a chance... Aê... Aê... Você tem os poderes de defesa... Não... 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 Conseguimos... Morrer agora pelo menos... Já pegou ali um... R2D2... A gente continua ali então... Essa primeira parte... Eu acho... Melhor passar com o Luke... Porque ele salta e... Usa e respara... Mas... Essa... Segunda parte aqui... De segunda fase... Acho que é muito melhor... Você usar o Chupacra... Mas... Não... luk... O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?